Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, você vai saber como será o final de Adriano em Amanhã é para Sempre. Eugênia Silva Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos saber como será o final de Adriano em Amanhã é para Sempre. Um vídeo que foi pedido muito por vocês, então já deixa o seu like para retribuir, tá certo? Gente, vocês querem saber o motivo da vingança contra a família Lisaldi? Então veja esse vídeo que está aparecendo agora aí nos cards, tá bom? Não vai perder porque está muito top esse vídeo, gente. Aproveita e já deixa o seu like lá também, tá? Na telenovela Amanhã é para Sempre tem muitos personagens que chamam a atenção. E um deles é o Adriano, que foi orientado por Bárbara Greco para se envolver com Fernanda e conseguir se casar com ela. Ele acaba sendo contratado para trabalhar na empresa da família no cargo de diretor. Apesar das ruindades, no final, Adriano se arrependerá de suas maldades. Muitos pensam que ele irá morrer quando Bárbara lhe der um tiro, mas não será bem assim. Depois daí, rola muita água ainda. Nesse dia em que Bárbara atira em Adriano, a bala agarrará em sua perna. Quem ajudará ele será o irmão de Fernanda, o Santiago, que o levará para o hospital e lá ele será cuidado e voltará para a casa de Fernanda e rejeitará totalmente Bárbara. Tempos depois, Adriano será preso. Lá dirá a Fernanda que realmente se apaixonou por ela. Lá ele será espancado a mando de Artemio Bravo, que ficará entre a vida e a morte. Ele será levado para o hospital, onde se despede de Fernanda e de sua mãe. E morre. Assim será o final de Adriano em Amanhã é para Sempre. Esse foi um vídeo rápido e simples que vocês me pediram, então já deixe o seu like, tá certo? Comenta aqui abaixo qual o próximo final que você quer sobre Amanhã é para Sempre, tá bom? Se inscreva no nosso canal para mais novidades quanto com o seu joinha. Conheça o nosso canal Fala Gênio, nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.